Olá a todos! É com muito prazer que estou aqui novamente com o Dr. Márcio Silva Coelho. O Dr. Márcio está aqui no mesmo escritório há 70 anos, aqui na Libra do Badaró. Ele trabalha com acidentes de trabalho, previdência social e também todas as questões trabalhistas. Doutor, tudo bem com o senhor? É, que como vai? Bom dia a todos. Prazer em estar aqui falando com vocês novamente. Estou bem, prazer é todo nosso, doutor. Veio aqui uma pergunta, vieram várias, né? Mas a primeira é do Francisco da Silva e atualmente ele mora em Itu. Ele diz que trabalhou muitos anos em condição insalubre. Ele quer saber, doutor, como ele faz pra comprovar essa atividade quando ele for pedir a aposentadoria dele. É importante essa pergunta porque muitos caem nessa dúvida. Puxa vida, eu trabalhei tanto tempo insalubre, como é que eu faço pra comprovar isso pra efeito de aposentadoria? É muito simples. Em cada empresa onde você trabalhou com insalubridade, você tem que pedir dois documentos básicos. Quais sejam? PPT e o laudo técnico. O PPT é o perfil profissional previdenciário. E o laudo técnico é aquele que dá amparo ao PPT. Esses dois documentos estão disponíveis no departamento pessoal das empresas e é através desses documentos que você pode valer o tempo de insalubridade em prol de uma aposentadoria. Doutor, muito obrigado. E pra você que tem a sua pergunta, envia pra cá. Vou deixar aqui o telefone e também o endereço. Eu estará aqui na Avenida Líbero Badaró, número 425, no 22º andar. Então, curta o nosso Facebook, compartilhe pra maior número de pessoas, porque essa informação é muito importante e vai ser muito benéfica pra quem tá precisando recebê-la. Tá bem? Doutor, muito obrigado. E eu é que agradeço. E eu é que agradeço. E eu é que agradeço.